Seguinte pessoal, como eu disse, depende se você gosta muito de viajar, se você gosta de pegar a estrada, os modelos anteriores são melhores. Pasmem, sim, os modelos anteriores, eles são... Meu Deus do céu. Os anteriores, eles são... Meu Deus do céu. Rapaz, acho que nem conhece a menina. Acabou que... Deixa eu passar aqui. Posso passar? Obrigado. Acabou que... Fui achando uns vídeos diferentes... Eita, porra. Uns vídeos diferentes... Desculpa, moça. Fez nada, não tá? Desculpa aí. Primeira garrafa do X-Racing, velho. Tava distraídaço, mano. Passeando em Campo Grande. A não ser que esse cara quer atrás de mim, mano. E eu vou andar devagar. Isso... E aí? Tá de sacanagem? Olha, o cara tá jogando o carro em cima de mim. Bebendo ainda. Bebendo ainda, irmão. Hã? Ué, irmão. Aqui é via, cara. Eu tenho que respeitar, pô. Vou andar rápido aí, pô. Mas vou andar rápido aqui na ciclovia. Aqui na ciclovia. Hã? Na ciclovia ali, ó. Mas você não tá vendo tanta criança passando ali, não? Não, mas... Já tinha que mandar acesso rápido, irmão. O que acesso rápido, irmão? Aqui é pra ônibus, cara. Você tá bebendo ainda aí, cara. Zero, ó. Zero, ó. Zero, ó. Zero, zero. É louco, é. É doido. É zero, irmão. É zero, irmão. Pra filmar aí, é zero. Aham, zero. Vai, Corsinho. Vai que o... Vai que você vai encher a cara ali, pô. Rapaz, olha o perigo aqui. Tá vendo? Que perigo, rapaz! Tá vendo que o negócio não... Acabou com o maior reto de bobeira. Acabou com o maior reto de bobeira. Não, 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 não. Não, não. Tá vendo? Opa, nada! Pô da puta, mano! Vamos por aqui! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá ligado? Botei pra voar as bondas! Aí, foda, hein? Aí, meu amigão! É um acidente medonho, Deus me livre, tá doido, mano? Eu sou pai agora, tenho que tomar cuidado, mano. Deus me livre, o cara vai jogar um pneu desse no meio da rua. Que absurdo, né, velho? Que absurdo, que absurdo. Aí, X-Race. Rapaz, na moto não tem a perna, tem uma adaptação ali, ó, que legal. É isso aí, X-Race. Motociclista aí com deficiência, mas firme e forte, o guerreiro aí na moto dele. Eita, velho. Eita, velho. Eita. Caiu aí, senhora? Caiu. Opa, quer que eu te ajude? Oi? Quer que eu te levanto, senhora? Machucou? Caiu que eu te levanto? Não, não vai descer. Vem, deixa eu dar uma mão pra senhora. Oi? Vem. Eu tava vindo ali, ela foi atravessar. Ela foi atravessar. Quer levantar, senhora? Vem, dá uma mão. Dá uma mão aqui que eu levanto, senhora. Ó, cala aí, vó. Olha, ela caiu aqui, ó. Obrigado, hein. Olha o rolê de opalão, quem tá comigo aqui, ó. Jurema, mano. Jurema, tá aqui, ó. Presente entre nós. Marragatixa, mano. Surgiu. Mano, a Jurema já surgiu do nada, viado. Ih, rapaz. Vai cair, rapaz. Ela tá querendo meter o pé, mano. Vem, que ri pra não chorar, mano. Aí, X-Race. Aí, mano. Quero ver quem tira essa hora, X-Race. Quero ver, hein. Larragatixa no Opala 75 Coupé. Tulipe 021. É aquela ali da Nova, tá? Que tá a frentezinha ali. Doida, tá? Será que dá pau em X-J, ó. Será que dá pau em Ronetão? Moiou, tá? Moiou o rolê. Será que vai dar multa? Moiou o rolê aí, ó. Nossa, cara, é doido, mas passou no grau, mano. E os homens aqui dentro. Vai atrás. Aí, galera, ó. Nihííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí É o que você quer, irmão? É o que você quer, meu velho? Você me deu uma fechada ali e está viajando? Você me deu uma fechada ali e está viajando? Eu estava andando na minha, você passou pela frente e me deu fechada. Eu fui desviar do carro, irmão. Eu estou te ameaçando? Eu falei o quê? Eu falei o quê? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou, irmão? Você sabe quem eu sou, irmão? Irmão, ele está pilotando por trás, ele tem que olhar para os dois lados. Eu vou para cima de você e desviando o carro que estava entrando, irmão. Você sabe o que eu sou, irmão? Oxe! Sim, você sabe que o cara jogou o carro na minha frente e não esqueceu. Eu desviei, irmão. Você estava atrás. Você estava atrás, meu brother. Você estava atrás. Você quer que eu faça uma ligação aqui para a gente resolver tudo? Sim. Está tudo gravado, irmão. Você tomei uma fechada sua. Eu tomei uma fechada sua. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Pois é, irmão. Pois é, irmão. Pois é, irmão. O que foi que eu te falei? O que foi que eu abri a boca para falar? Abaixa o dedo. 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 Você não sabe com quem você está falando. Você não sabe com quem você está falando. Abaixa o dedo. Abaixa o dedo. Se você sair do carro, você pensa o quê? Fala aí! Não foi pro meu lado, não? Chegou de lá e veio pra cá, rapaz! Agora que eu posso... A moto é leve! Muito obrigado a Deus! Você tá atrás de mim, cara? Olha! 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 Olha!